Dê os primeiros passos para uma vida saudável. Mantenha uma alimentação adequada e variada. Faça exercício físico regularmente, evitando excesso de peso e obesidade. Elimine o consumo do tabaco. Beba com moderação. Consulte o seu médico regularmente. Vencer o cancro está ao nosso alcance. Dia 4 de fevereiro, Dia Mundial da Luta contra o Cancro.